Bom dia todo mundo e agora são 10 e 15, 10 e meia, sei lá, tô meio que dormindo, meio acordado, meio dormindo e acabou de chegar uma caixinha que eu achei que não tinha nada de tão vazia ó, correio, acabou de deixar e foi um batom líquido da Nola Cosmetics, esse batom aqui eles mandaram uma cor, é um rostinho meio, é a cor número 8 eu não sei quantos, quantos são na coleção, mas me mandaram esse e-mail que rostinho e hoje eu acho que eu vou gravar vídeo, que hoje eu tô melhor, tô meio zooms assim que eu acabei de acordar mas hoje eu vou gravar vídeos, vou ver se eu gravo alguns vidinhos agora de manhã, já que eu já acordei, né então tô dormindo super tarde, eu dormi umas 4 e meia, 5 horas da manhã vendo os vídeos aí depois eu mostro pra vocês, eu vi aqueles de, sabe o seriado que eu falei ontem? ah, não sei se eu mostrei aqui, eu acho que eu mostrei no Snapchat é um seriado que é, passa no ID e investigação, aí se chama Manicômios Assombrados e daí eu fiquei muito interessada, daí eu fiquei assistindo ontem no, aqui no Youtube mesmo tem em todos os episódios, tem até o 6, daí eu fiquei assistindo ontem e eu dormi tarde assistindo isso pois é, então é isso, daqui a pouco eu volto, eu vou gravar alguns vídeos, daqui a pouco eu volto e... meu Japinha e mamãe não, deita aqui, deita, deita, meu amorzinho acho que ele não quer deitar deita com a mamãe, deita para quem não sabe, acho que eu também não sei, sei lá a raça dele é o Akita Inu, ele é japonês né, japonêsinho e ele ama morder qualquer coisa eu vou gravar o vídeo, daí eu deixo toda a programação de janeiro, assim, toda gravada já e... só que como eu estou fazendo vlog todo dia, daí vai ser um... tipo, dia de... essa programação continua, mas nos outros dias que não tem ela, vai ser de vlog aí... a de fevereiro ainda vai ter eu ia fazer março todos os dias, mas eu antecipei, não sei se eu faço março todos os dias mas a de janeiro tá aqui, daí falta gravar... é... uma parceria que tem aí com a SK Man aí esmaltos dourados, batons acinzentados, batons rubi-rose eu vou gravar provavelmente esses três hoje e amanhã eu gravo o resto então é isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 Finalmente eu apareço meio... e a luz não ajuda ainda Eu apareço meio decente aqui no vlog, né? Eu apareço maquiada Eu não fico maquiada quando eu tô em casa Mas a maioria do... como eu vou passar um tempinho em casa Porque eu não vou sair muito por esse ano eu vou economizar Então eu... não vou ficar muito maquiada Só quando eu for gravar vídeo E eu gravei um vídeo, só que como sempre a bateria descarrega Porque eu... sempre quando eu vou gravar vídeo Eu não boto... não ponho a bateria pra carregar Então eu gravei um vídeo, foi dos esmaltos dourados E agora eu vou esperar carregar um pouquinho Pra eu gravar os outros que falta Falta... eu vou gravar de batons acinzentados BBB baratinhos E vou gravar de uma resenha dos batons da Ruby Rose Acho que duas resenhas se a bateria aguentar Se a memória aguentar também Então é isso Eu vou... Sentar aqui Tô na sala de TV Eu vou sentar aqui e ver um... um seriado, um filme E ver se tem alguma coisa pra ver na internet Se tem algum e-mail pra responder E depois eu... É... eu vou fazer isso Acabei de terminar de gravar os... manchei aqui Nossa Tentar tirar essa manchinha aqui Manchei de batom pra variar, né Deixa eu pegar esse link Vou passar um... um paninho aqui pra ver se sai direito Mas eu acabei de gravar os vídeos E olha a bagunça que ficou Eu gravei três vídeos, eu acho Foram três vídeos E ficou desse jeito E agora Agora já são meio-dia e... sei lá quanto E eu vou... fazer um... vou dar um jeito na cozinha Fazer alguma coisa pra comer Porque... Precisa almoçar, né Desce, filho Daí eu vou... vou fazer alguma coisa pra comer Só não sei o que Mas preciso dar um jeito aqui nos pratos Que tá um bagunço Esse batom aqui eu tô usando Ele é da... Ele é um batom líquido da Ruby Rose Ele não é mate, mas ele fica super seco Aí eu vou ver o que eu vou fazer Porque eu não sei, não tô assim Acho que eu vou comer uma salada Ou eu como... Não sei mesmo o que eu vou comer Vou comer uma salada Vou cortar uma salada e comer uma salada Acho, aí eu tenho esses pratos pra lavar Um monte de prato pra lavar E hoje tá fazendo sol de novo Então tá um... Tem uma mosca aqui Tá fazendo sol, ó Deixa eu pôr aqui Olha só Daí... Ainda nem subi a roupa que eu estendi Que eu colhi ontem Eu vou lavar os pratos aqui Dar um jeito aqui Vou ver o que eu faço pra comer Eu mostro pra vocês depois o que eu vou comer Mas eu acho que eu vou comer uma saladinha Acho Que eu vou comer "'Spratos' Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou meu prato, eu cortei, só tem alface com couve e manteiga e ovos e aquele suquinho desse aqui. É desse aqui que eu indiquei pra vocês e eu amo, eu tomo todos os dias, não precisa de açúcar. E é isso que eu vou comer agora no almoço. Agora são duas da manhã e eu tô acordada, mas eu vou dormir já, então eu vou me despedir de vocês nesse vlog. É, eu vou fazer um almoço pra o meu namorido, namorido levar. Aí depois que eu fizer eu já vou tomar um banho e já vou dormir. Então é isso. Até amanhã. Lembrando que é tipo, dia de segunda, quarta, sexta vai ter vídeo normal. De batoma, aquelas, essas coisas. E dia, nos outros dias que não tem vídeo, tipo, terça, quinta, sábado e domingo, vai ter vlog, tá? Então é isso. Até amanhã. Tchau.